GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho Ok, ok Com a planta tem verdinho Nasceu, nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Pelo que vai escorrer Sangue Se batem, caralho Essa porra é o caldeirão Ele nunca te perfura Como se fosse um tiro de fuzil Ainda bem que a batalha tá raivosa Que eu tomei conta de imobil Mas calma que eu vou te dizer Hoje você vai morrer Eu não sei se é o menor do Prado Ou o menor do JP Você tá chapando, com certeza Agora não se esqueça Eu não sou o menor assim do Prado Eu sou o menor que corta sua cabeça Aí tu então, dá atenção No que eu te falo que eu vou te dizer Você falou que tomou ribotril Eu quero que se foda a doença é você Você vai apanhar, sentir Toma um hematoma Arraio minha cabeça Leva pra sua casa Pra você entender a engrenagem Como ela funciona Você não compreende? Eu tô aqui Eu renasci aqui Você é pequeno, mas não é dado Não vou levar pra minha casa seu Loki Até porque disso aí se esqueça Você vem falar até esses bagulhos A benção nem cachorro merece Pode ver que eu te bato mano Pra mim você é o qualquer Na verdade estamos a procurar de One Piece Simples não sabemos o que é Mas você não entende Eu faço a minha rima Pra mim a sua rima é barata Você fala bem igual papagaio Mas no meu ombro você não é pirata Não, eu não sou nada disso Até porque com certeza é assim Eu aprendi que o arco-íris Pode tá tranquilão Ele não tem fim Porque com certeza não é pirata Pode dizer agora eu te espanco Quero que se foda quem tá no barco Se brota na reta Toma aqui um prancho No tomo gancho você apanha Agora você se assemelhe Arco-íris pega a íris Oeste é Alencã Que eu sou preto que falta nele Olha como que você não entende Na verdade agora é esquisito Fim, começo, meio, começo, enfim O nosso sítio é infinito A educação nós é comunidade Você é o preto que falta no arco-íris Eu sou o preto que falta em faculdade Pô, 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 pô E ai, família, nessa votação Eu quero barulho só de quem acha que hoje vai ser um dia foda caralho E ai, primeiro round, vocês ouviram a zima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Sprite Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou da cima do menor do jota Espresso, um a zero e tudo que vai Vamos de ritmo do Hexa, vamos emanar com essa porra Aê família, já vem geral com a mão pra cima, a batalha foi boa por causa da vibe, mano Cê é louco É ritmo do Hexa Vem, 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 vem Ritmo, é ritmo de Hexa E vem, ritmo, é ritmo de Hexa Até porque vou dizendo pro C, com certeza agora investe Cê sabe que o menor que te bate, você César o capeta, cê conhece Até porque, nóis tá na rima, nóis tá no verso Que pra você, vai tá tranquilo, eu posso faltar Do mesmo jeito, eu mando a RAC Eu sei que isso é sujeito homem, faço verso que consome Não conheço o capeta, eu tô amassando o pão que ele come Mas ele entende, deixa eu te dizer, hoje você vai aprender Dentro na faculdade, o Eduardo Tadeu tá fazendo isso também por você Então tá tranquilo, eu vou te dizer, ele faz por mim e por você Você pega o capeta que amassou pão e pega e faz um pate Até porque, vou te dizer, faço freestyle, você é parada Você não entendeu, só que o palho tava duro, eu peguei e fiz uma torrada Fez uma torrada, pode ver que agora cê tá de brincadeira Eu não sou uma torrada, eu tô te fonteiro nessa lareira Então calma, pode vir, que agora essa é a minha maneira Eu não tô com o capeta, tô com a feita da seleção brasileira Tá chapando, ô seu louco, sabe o porquê que você apanha? Nunca estive na larenha, mas tá ligado, Lula ganhou, vai ser só picanha Nós vai mostrando o que é rap, com certeza truta Agora que destaque, você falou que eu tô na lareira Já sei que tá na lareira, mas tá ligado Essa é a minha parada, por isso que você não entende nada Eu tô te amassando e olha que o mena do jota tá sendo uma carne mal passada Porque não faz, só que faz, agora vou se não entende Eu lembro da minha mãe, a sua derrota eu brilho como olha a campanha Você tá chapando, louco, até porque cê não tem sentimento Eu não sou aquela carne mal passada, eu sou bem passada, passada faz tempo Até porque, cê tá ligado, vou te dizer, não faço uma parada Eu não sou aquela carne mal passada, eu sou preto, só que ela vem torrada Cê não entende o que racionais dizem, eu trago o que o hip hop é compromisso E com a sabotagem, não sou a carne mal passada, 20 anos tô contralhando isso Pode ver que você morre, na verdade essa é que é a treta Cê quer falar de cor, então tome as doses e estája preta É isso, vamos pra votação, certo? Aê, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do menor do jota Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do sprat Diferentemente Caldeirão